Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Este é o curso Física para o Enem, Comportamento Térmico dos Materiais, e esta é a aula introdutória. Não esquece de se inscrever no canal na Academy Brasil, dá um like nesse vídeo e compartilha com os amigos, tá? Eu sou a Grace Silva, sou mestranda em Ciências Físicas Aplicadas, com ênfase em Física da Atmosfera. Sou licenciada em Física pela Universidade Estadual do Ceará, dou aulas de Física e Matemática, tenho experiência em cursinho pré-vestibular e me considero autodidata e proativa. Ops, rolou um spoiler aqui. Então, temos como objetivos para este curso explorar os fenômenos relacionados ao comportamento térmico dos sólidos e líquidos, especificamente a dilatação térmica. O público-alvo são estudantes de Ensino Médio e pré-vestibular, inclusive público-geral, tá? Então, se você não se enquadra nessas duas categorias, assista o curso mesmo assim. Ao final do curso, nós esperamos que você seja capaz de distinguir conceitualmente os efeitos de uma variação de temperatura na dilatação térmica e aplicações práticas. A emenda do curso, divide o curso em sete aulas. A aula introdutória, que é esta que você está assistindo, que apresenta a visão geral do curso. A aula 1 será sobre comportamento térmico dos sólidos. Nós veremos dilatação térmica linear e lei da dilatação térmica linear. Na aula 2, abordaremos dilatação térmica superficial. A gente vai ver lei da dilatação térmica superficial. Na aula 3, veremos dilatação térmica volumétrica. Iremos abordar a lei da dilatação térmica volumétrica. Na aula 4, veremos comportamento térmico dos líquidos. Abordaremos a dilatação de líquidos e a dilatação aparente. Na aula 5, veremos comportamento anômalo da água. E abordaremos dilatação e contração da água e o congelamento de lagos e mares. Na aula 6, abordaremos a resolução de questões, resolução de questões de vestibulares. A aula 6 vai ser uma aula diferente. Ela não vai ter esse estilo aqui, conforme você está vendo agora. Ela vai ser surprise. Você tem que assistir e chegar até a aula 6 para você ver como é que vai ser. Mas eu dou uma dica. Vai ter pessoas aparecendo nesse vídeo, hein? E a aula 7, você sabe por quê? Onde a gente resolve questões que abordam curiosidades do dia a dia. Bora começar? Vamos começar?